Música Habilidade, ginga, desenvoltura e prazer no que faz desde criança. Esse é o Yanique Soares. A familiaridade dele com a bola de basquete é tão grande que ela parece uma amiga inseparável dele. Amiga que eu acompanha desde criança. Eu só jogava basquete, eu ia pro colégio, meus amigos levavam bola de futebol pra aula, eu levava a minha de basquete pra ir no recreio, dar uns arremessos e tal. Depois, com o passar do tempo, ficando um pouco mais velho, eu acabei gostando até hoje, né, um amor sem fim. Um amor de família, uma paixão que passou de geração a geração. Pai e minha mãe, os dois são professores de educação física, né, desde pequeno sempre me incentivaram a fazer todos os esportes, sempre falaram que era um caminho saudável pra levar junto com o estudo. Então, desde pequeno, eu acabei gostando de todos os esportes, não só do basquete. Eu tinha nove anos de idade, a primeira escolinha que eu participei, mas antes disso eu sempre acompanhei meu pai e meu tio, que já jogavam. Meu pai era treinador, árbitro também, então eu sempre estive envolvido com basquete, desde muito novo ele me levou pra assistir jogos, e eu tinha o carinho e o interesse. A satisfação de praticar um esporte e se divertir com ele, e ainda fazê-lo um objetivo de vida, acabou levando Yannick a fazer cestas em outras cidades. Com 14 anos eu tive a oportunidade de jogar no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, onde foi o primeiro contato com o time profissional que eu tive, e onde despertou de vez toda a vontade que eu tinha de ir mais longe nesse sonho. No primeiro ano eu fui vice-campeão na minha categoria do estado, e eu tive a sorte de ser campeão na categoria juvenil. Depois de fazer um bom campeonato aqui pelo Pelotas Basquetebol Clube, ser o cestinha do estado, eu tive a oportunidade de jogar no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, que é um clube muito famoso no basquete, tem as categorias de base muito fortes em todos os esportes do Brasil. E eu tive a oportunidade de jogar lá, por onde eu joguei um ano, participando no Campeonato Paulista e representando o clube. A curiosidade dele pelo basquete não parou por aí. Movido pelo desafio, surgiu no meio da caminhada o Basquete 3x3, que é um dos desportos recreativos mais jogados nos Estados Unidos e no mundo. Essas são as regras FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete. Ele surgiu aqui no Brasil ano passado. Já vim tendo campeonatos na Europa e tal, faz uns dois anos, mas aqui no Brasil foi ano passado. Convidei alguns amigos meus, nós participamos. Foi aqui em Pelotas, inclusive, a fase estadual do ano passado, comemorando os 200 anos da cidade. Nós tivemos a honra de conseguir ficar com o título aqui para a nossa cidade, num ano importante. E depois disso eu fui convocado para a seleção brasileira, acabei participando do primeiro mundial que teve ano passado em Atenas. É um jogo muito mais intenso e dinâmico, né? Porque tu não pode ter um descuido que o outro time se aproveita do teu descuido, tanto no ataque quanto na defesa. E é um esporte que está querendo virar modalidade olímpica. De dois em dois anos tem mundial. Ano passado eu joguei em Atenas, ano que vem tem na Rússia. Para buscar sonhos, continuar fazendo o que gosta, às vezes, não é nada fácil. Mas a batalha diária é conquistada com parceria. Parceria que pode construir um campeão. Tenho três empresas que estão me apoiando com patrocínio, que é Xtreme, Suplementos, Academia Espazio. Tenho um amigo meu, o Lincoln Bender, que ele é treinador. Ele faz treinamentos específicos e ele está me ajudando, me auxiliando bastante, montando meus treinos. O foco, as cestas, os dribles, o malabarismo, que para ele parece uma brincadeira, é um aprendizado diário para cada dia fazer mais sonhar alto. Eu ainda tenho o sonho de jogar na seleção de quadra. Eu ainda tenho esse sonho. Mas no momento, eu estou treinando agora, focado completamente no Mundial. Ano que vem eu quero que uma das quatro vagas que tem aqui no Brasil para atletas, uma seja minha. E eu estou lutando e batalhando para que isso aconteça. E eu acho que tem que ir passo por passo. Eu tenho planos maiores para a minha vida, eu pretendo chegar mais longe. Mas eu acho que no momento que eu estou focado mesmo, é o 3x3. E eu acho que não é o 3x3.